Você sabe o que é isso? Nesse programa você vai aprender a fugir do ruído! Utilizando o fotômetro, você pode verificar se a sua imagem está com a exposição correta. No modo vídeo, às vezes ele parece inativo, pelo menos nas câmeras Canon. Para ativá-lo novamente, para ele aparecer, você pode apertar o botão de disparo até a metade ou apertar o botão Zoom Out. Aí é só verificar se o indicador está no centro e pronto! Assim como a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, o ISO ajuda a fazer a exposição correta da sua imagem. Ele determina a sensibilidade da câmera à luz. Basicamente, quanto maior for o ISO, mais clara fica a imagem. Mas um efeito colateral ao ISO muito alto é o aumento de ruído. Quem controla o ISO é você! Como eu ia dizendo, o ruído são aqueles grãos chatos que aparecem nas partes escuras da imagem. Quanto menor o ISO, menor o ruído. Mas existem alguns números melhores, alguns números ótimos. São os números múltiplos de 160. Abre janelas a tempo trancadas, Jogar algumas coisas velhas fora, Deixar o ar entrar para arejar a casa, Viver coisas novas. Abre janelas a tempo trancadas, Jogar algumas coisas velhas fora, Deixar o ar entrar para arejar a casa, Viver coisas novas. Estou pensando em mudar alguns modos de lugar. Também é possível diminuir o ruído na edição, Mas isso não é a melhor coisa a fazer. Você pode tomar medidas mais simples, Como por exemplo, iluminar melhor a sua cena. Takes mais iluminados vão apresentar menos ruído, Mesmo com ISOs mais altos. A série T da Canon não apresenta alguns valores de ISO, Mas eles podem ser habilitados, Utilizando um ótimo firmware alternativo, Chamado Magic Lantern. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Então fique tranquilo. Agora que você já aprendeu o ISO, Veja também os tutoriais de abertura e velocidade de exposição. E deixe um comentário aí embaixo, isso é muito importante. Eu sou o Lucas Abduch, E a gente se vê aqui a qualquer momento, No Cinextas!